Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Portando a F tal da 800 irmão Portando a F tal da 800 irmão Chegando no camarote as novinha fica louca Querendo me pegar porque eu sou vida louca Querendo me pegar porque eu sou vida louca Porque a tal da F 800 irmão Arrasa qualquer tipo de coração que então Arrasa qualquer tipo de coração que então Andando na quebrada com o meu foguetão Sou conhecido nas vielas como novo vilão Sou conhecido nas vielas como novo vilão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Portando a F tal da 800 irmão Portando a F tal da 800 irmão Chegando no camarote as novinha fica louca Querendo me pegar porque eu sou vida louca Querendo me pegar porque eu sou vida louca Porque a tal da F 800 irmão Arrasa qualquer tipo de coração que então Arrasa qualquer tipo de coração que então Andando na quebrada com o meu foguetão Sou conhecido nas vielas como novo vilão Sou conhecido nas vielas como novo vilão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Tô dando um espião louco, tô dando um espião doidão Portando a F tal da 800 irmão E a gente vai levar traffic O apr craje